Aqui hoje sobre o relacionamento animal, vamos explicar sobre o acasalamento do peixe-boi. Esse acasalamento macho emite ruídos muito altos e a fêmea fica esperando ele já na posição para começar a se acasalar. Preste atenção no acasalamento do peixe-boi. Depois de acasalar, os dois se jogam no mar para limpar o resto que sai do material genético da transa. Este foi mais um capítulo do Discovery Channel.